Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! O meu nome é Eliana Severino e nesse vídeo vou passar a receita de uma deliciosa sobremesa de gelatina de morango com leite ninho. Quer aprender? Então vem comigo! A receita de hoje é de uma sobremesa maravilhosa de gelatina de morango com mousse de leite ninho que fica espetacular! Uma receitinha bem fácil, bem rapidinha e deliciosa! Com toda certeza você e todos da sua família vão adorar! Essa é mais uma opção de receita para a ceia de Natal. Então assista esse vídeo até o final para ver o passo a passo da receita. Mas antes de começar a ver a receita já dê um joinha e compartilhe com todos os seus contatos para ajudar o canal a crescer e me ajudar a continuar trazendo muitas receitas maravilhosas para vocês! Se você for novo aqui no canal te convido para se inscrever e ativar o sininho que fica aqui embaixo para receber vídeos novos toda semana. Toda quarta e toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então para não perder nenhuma receitinha é importante ativar o sininho. Bora para a receita? Em uma vasilha adicione um pacotinho de gelatina sabor morango, 150 ml de água fervendo e 250 ml de água fria. Mexa bem para dissolver a gelatina. Unte muito bem com óleo ou uma forma com furo no meio. E despeje a gelatina nessa forma. Adicione sobre a gelatina uma caixinha de morangos higienizados e cortados. Deixe esfriar um pouquinho e leve à geladeira por duas horas até a gelatina ficar bem firme. Passado esse tempo adicione no copo do liquidificador um leite condensado, um creme de leite, 300 ml de leite bem quente e 5 colheres de sopa de leite em pó ninho. Bata para misturar tudo e adicione um pacotinho de gelatina sem sabor hidratada. Bata mais um pouquinho e despeje sobre a gelatina da gelatina já firme. Leve à geladeira novamente por mais umas 3 a 4 horas até o creme ficar bem firme. Aproveite que você chegou até aqui e me conte qual seu nome e de qual cidade e estado você está me assistindo. Isso vai me ajudar a saber até onde os meus vídeos estão chegando e eu terei a oportunidade de te mandar um beijo bem carinhoso e super especial no seu coração. E os beijos super especiais de hoje vão para de Nauva Pastora de Parauapebas, Pará. Delícias da Cris da cidade de Avaré, São Paulo. Ela disse que adorou a receita de farofa de festa. E Suzete Pizango de Manaus, Amazonas. Minhas queridas um beijo muito especial e super carinhoso no coração de cada uma. Muito obrigada por vocês estarem aqui prestigiando o meu canal, fazendo as minhas receitas. É um imenso prazer conhecê-las. Sejam sempre muito bem-vindas. Passado esse tempo, desinforme. Tive que passar uma faquinha nas laterais da minha forma, porque a gelatina acabou grudando um pouquinho no fundo da forma. Então, para que isso não aconteça com você também, é importantíssimo que você unte a sua forma muito bem com óleo de cozinha ou óleo de coco. O importante é que a forma fique bem untada para não grudar. Essa sobremesa ficou deliciosa. E a combinação de sabores é realmente perfeita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou com água na boca, né? Essa é uma sobremesa que não pode faltar na sua ceia de Natal. Pois faça essa sobremesa maravilhosa aí na sua casa e depois volte aqui para me contar o que você achou. E se você gostou dessa receita, dê um joinha e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho que fica aqui embaixo para receber vídeos novos toda semana e não perder nenhuma novidade aqui do canal. A lista com os ingredientes dessa receita está aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois você confere lá. E mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção e um beijo enorme no seu coração. Até mais. E nesse vídeo vou passar a receita de uma deliciosa receita. Não. De uma... Deliciosa receita, não. Ficou com água na boca, né? Pois faça essa gelada... A lista com os ingredientes da receita estão aqui. Não, estão não. Tchau. 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 Tchau.